O Daniel, pé direito, bateu, gol do Brasil! Meu alvo! Quarto baixinho, a esperança é sempre você! Vai Romário, vai Romário, acredita! Faz Bebeto, faz Bebeto, faz Bebeto! Gol, 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 gol! Brasil! É do Brasil! Caprichou o Hernando, jogou pra área, Lúcio de cabeça, gol! É do Brasil! Brasil, mentira! Brasil, mentira! Pela direita, Cafu já partiu da velocidade, ele cortou pro meio, lá veio o Cleverson, Rivaldo saiu pro Ronaldinho, pra direita, bateu, gol do Brasil! Gol! É do Brasil! E perde num jogo dramático por 2 a 1, pode até empatar! Quem sabe agora? Capricha Adriano, olha o empate! Gol! Pode até empatar! É do Brasil! Brasil! Adriano, número 7, o artilheiro da Copa, aos 48! Tchau, 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 tchau Tchau.